É três player gaminhas, pôs. Cinco player game, pôs. Tá, vamo lá, aposta. Tá gravando aí, Léo? Ah, não! Parou de funcionar, droga! Eu tô fazendo coisa chata. Tu tá se enrolando agora. Tem eu? Sim. Tá, tá, tá. Acho que agora... Vai, começou essa merda. Pode começar todo mundo. Peraí, cadê o Léo? Léo... Ih, agora já foi. Foi, foi, foi. Ah, foi, então, foi. O que é que tu viu Léo que tem mais vantagem? Começa... É, eu apertei ele pra vir pra ir mais rapidinho, cara. Só pra... A gente vai pra primeira base pegar lá o Switch? É, isso aí. Vai lá o que quiser. Vamo lá. O que que tu viu Léo? Mario World. Ah, muito fácil. Mario B4 3 play. Muito fácil, Mario World. O Grimm morreu na primeira fase. B4 3 play. Jogo B4 3 play. Só que o cara jogava né. E eu morri... Ah! E eu morri no B1. E eu morri no Fantasma. E eu morri no B1. E eu morri no B2 na... Donut Plainson. Eu sou o Vini64 Tô brincando Ah não, entrou a gente pra estragar a gravação Quem foi? Ken Lee Ken Lee Ah não, sai fora ali o Ken Tá, mutou no campo, é só o dinheiro do Tim Ó, Tim Speak User Ah, meu Deus Ah, eu só tô me ligando Eu tô roubando, Cassius Eita, ferro Cadê? Aê, vinte, vai Passei da fase Também passei Onde vocês estão? Eu passei bem pior do que ontem, ontem eu joguei muito melhor Onde vocês estão? Tô no Switch Eu tô indo pro Switch, Palas Moraram, né? Copa, Cabana, Palas O Busy me falou aqui que ele tá lá no Castelo Ô, louco, moço Pronto, saí do Switch Ó que viciado Ó, ganhei o Switch O Busy falou que ele tá lá no Star Road Ó, o Busy falou que ele conseguiu a Back Door Eu vou fazer o Big Bang Tem que se apresentar Ah, sim, tem que se apresentar isso, era pra ser o começo do vídeo Tchau, eu sou o Leonardo Tá mentindo, né? Tá, eu sou o... Jordan Vídeos Nintendos Eu sou o Leonardo Productions Não interessa quem eu sou É, na verdade, eu sou o Leonardo Vídeos Nintendos E eu sou o Leonardo Vídeos Nintendos Sim O Kazumi morre assim Doitado, o Kazumi já quer matar ele Que bonzinho, Kazumi Ah não Ah não, quase morri Não, quase morri Aí, tão tudo me passando Eu, eu tô na fase 3 Se eu não durar, não deixa ele te porrada comigo nesse jogo Eu também Que que foi, mano? Se eu não durar, não deixa ele te porrada comigo nesse jogo Não entendi, repete Tô de ir, eu acho Ah, ontem eu tava bem melhor Mentira Você não ia aguentar mais de porrada comigo nesse jogo Não, tô entendendo nada Vai se fudendo Tá todo mundo ouvido aí, ô pô Eu quase caí no buraco Eu tô no lugar bem Eu também tô Não, eu tô melhor que ontem, eu acho Olha a merda que eu fiz Fase 4 agora Olha isso, Léo viciado É, o Léo tá passando Pô, eu não tô perdendo tempo não Sim Ah, vá 16 Ah não, ah não, cara Que no bicho eu morri na fase 3 Que é nó que ele tinha Morreu? Sim Ah não, tô muito nu Eu tô indo pra fase 4 Tô indo pra fase da água Quero botar o vinho de ontem Eu sei que eu vou ficar Fui muito bem nessas águas Já passou da água? Já Acabei de passar agora Ah, sério Olha isso É, ó Fui que nem um foguete Essa até eu me surprende Ah, foi que nem um foguete Eu fui que nem um micro-ondes Castelo Fui que nem uma tangerine Ah não, perdi o Yoshi Ah Que fodeu Agora que eu tô passando a fase 3 Olha o 24, perdoa Eu vou catar o outro minigame desse jeito Tô com 75 estrelas Já Pô Ué, tu ainda pula pra pegar isso aí? Lógico Ué Mas eu pensava que tá caindo de rápido É hábito Ah, o Lúcio falou mais alguma coisa Ah, Lúcio Vê o que o Lúcio falou aí Nossa Ele falou que tá no castelo No castelo 6 No castelo 6 No castelo 6 Onde que eu tava ali no peito Não desistiu Mas por que castelo 6 Só precisa ter que pegar o castelo 1 Tu não sabe a rota Star Road Olha, a rota Star Road é o seguinte Peguei no Wig Matei Chegou o Wig Entrou no Wig Matou o Wig Que vício Ó, peguei o número do levo De novo? Todo dia A gente fez isso A mesma coisa Castelo Na fase da água Sim Eu também Segui na fase da água Ah, ontem eu tava bem melhor Ah, eu não mato o Wig Ó, já perdi o Guinho que cê tá falando Iguinho, pô Cava a cava Ah, morri no Wig Que legal Ah, não Pronto Donut Plains 1 E eu morri no Wig Cê é oce do Anu Nem existe mais Wig Aquele servidor lá Pó Wig Do cachorrinho Existe, pô Existe? Aham Pena, pena Pena Iguinho jogos Até mesmo assim Eu jogava fonte Iguinho, é verdade Eu jogava também Cava a cava Que merda Aquilo, pô Da onde? É legal Melhor que clique em jogos O Léo que joga clique em jogos Tá bom pra passar o tempo Agora eu tô teclado Ah, não, não, não Ah, cês tão matando o Wig Mó rápido Eu tô no bando aqui Eu não Eu quero matar lá no mundo secreto Olha, eu tô no Wig Ah, morri no Wig de novo Agora eu tô melhorando Falhei, pegar a passagem secreta Eu tô morrendo Ah, não, não, não Ah, ótimo De a pena Ô, velho Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Tô morrendo no Wig Quem morre no Wig? O Búzio falou que já virou e já tá nos créditos Ah, pena Ah, não Morri Cê fodeu Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Ah, eu matei o bicho da pena Que loucice Matei o Wig Aleluia Wiginho, tava caralho Ah, eu tô pegando os bônus De pegar a vida Porque eu sei que eu vou morrer um monte Eu nem preciso da pena Penápolis Ah, já deu oito minutos E eu nem cheguei na Dana de Planes ainda Ah, peguei uma vida Mario derrotou o Dementic Copa no Castelo 1 E rescuou o Yoshi, amigo que está preso Juntos, eles vão travelar pela doa Norte 1 Arrasou, hein? Vixe, deu um monte de mal aqui Ah, não Multidic, Yoshi Que foi hoje? Ah, eu não consegui P��ida O que é que é o mundo secreto? Fase d'água Fase d'água Ah, vocês já estão aí? Seus ratas de tempo É, o Noji tá olhando, o Noji é nosso informante Nem tô Tô usando o All right Ah não Véi, como que eu vou pra Pra essa coisa aqui? Ah não, não, perdi o Yoshi Não, subiu Sem Yoshi Não, não, não Ah, como que eu pego essa droga Dessa Dessa coisa Porra, droga de coisa Da chave Eu não consigo pegar essa coisa aqui Da chave Pronto, já tô na Mansão Ai, Celso Véi, como que eu vou pra essa droga Da chave, como que eu pego a chave? Alguém me ajuda? Tem que subir lá Ai, morri lá De novo Não dá pra subir Ó, já perdi, nossa senhora Eu odeio vocês Tem que ir voando, Vi Eu fui voando Mas eu empaquei no cano amarelo O Leo vai ganhar Ué, fazer o que? Ai, o Mario Kart Só tu pula por baixo Como tu pula por baixo? Ué, vai flutuando até chegar lá Flutuando? Como flutuando? Ué, com a cana, caramba Tem um cano interferindo Ué, então vai no Switch 3 e pega É, eu não sou tão retalhado assim É, eu não sou tão retalhado assim Ahhhh Droga, eu fui pela cena normal Favou eu na facada de novo Vazia essa de novo Véi, que que eu tô fazendo? O Monge tá rindo ai Ah Vini, vai de Yoshi, eu achei o mais fácil É, foi, eu falei ontem Se desce, se o Yoshi estivesse comigo Ué, nem Yoshi ia se fazer isso Ah, vai lá na PQP Ué, vai lá e pega Ué, vai lá e pega Eu prefiro que... Ah, eu tô sem capa Ah, então você não vai se fazer, por favor Pai Tá, merda Tá, vai, vou catar uma capa Ué, eu tô lupando muito Você? Eu nem cheguei na fase da água ainda Que que vocês tão falando É, mas eu já era pra ter saído Então... Não, 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 não Passei, passei Eu peguei uma capa Onde tá o Yoshi dessa merda? Então aperta ai Do final da fase Agora eu vou morrer no fantasma e completar meu recorde de nubis Ah Ah Eles não sabem o que é nubis Isso é o que eu tô fazendo Ai ai, perdi o Yoshi Começou Sério Sério, que barulho foi aquele que deu a mulher pra lá Sério, que barulho foi aquele que deu a mulher pra lá Sério, que barulho foi aquele que deu a mulher pra lá Legal, perdi a capa De novo Sou muito nuvo, meu pecado Não consigo ficar em pé Ah fi, toma um retorossi, fantasma Dá pra ir com o Yoshi sem a capa? Não, não tem ideia Estão querendo demais também Acho que é tu que tá nubando muito Cê é louco tio? Eu não nubo? Tá, peguei Peguei Ah, quem me passou? Matei o vilão Não, não, não Ah Mais um inimigo Ele não dá mole não What? Ah, para de vir Desculpa que voo Tá Tá Tô com o Yoshi voador aqui nessa parte Tá, vai lá naquele ultimo O de cima Enquanto tu chegar por baixo Pula Com o sai do Yoshi O de voa e passa por cima daquele canto Pronto Ah, não acredito que eu vou dar Game O Só tô com uma vida Ai ai Bem dilagado Na segunda fase da Star Road E eu tô morrendo com o Yoshi aqui Hehehe Ah, para de fugir Olha, 99 o tempo Que que eu faço Que que eu faço Eu não entendi Tem que pegar o Yoshi E voar lá naquela Na última Coisinha que tem Ah, consegui Ae Pega a chave Engole pro Yoshi Aleluia Jesus Cristo Nosso Senhor E olha que isso tá jogando Super Mario World Imagina se fosse Mega Man Mega Man é uma vez Porra, perdi meu Yoshi Porra, perdi meu Google Mega Eu tô de Yoshi E de capa Não, eu perdi o Yoshi azul Ah, vocês já estão na Star Road né Que legal Não, eu tô chegando no... No... Agora Perdi meu Yoshi Perdi minha capa Da hora Pega Tem um peixinho bom que eu pude das greve Quê? Hahahaha Ai coisa chica Ah não... É essa fase que eu tenho problema Que... Qual fase? É aquela do Lacto Ah, tô ligado. Principalmente no emulador, que o Mario vem de ir pegando os blocos. Tove a moeda, filho. Tove a moeda. Ah, morri. Ai, olha a merda. O emulador não basta. Merda que eu tô fazendo aqui. Nunca não beitando na minha vida. Não dá no emulador. Cê tá gravando com o que, Leo? Ué, com fantasia. Fantasia? É. Legal. Ah, fácil. Calma, meu Deus. Agora eu preciso voltar na fase da... Vou arreglar, vou arreglar. Mentira. Mas eu tô morrendo. Never give up. Never gonna give you up. Ah, non, non, non. Yasha, azul, volte. Que a slayer aqui. Ah, foda-se com ela. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com duas minhas só, cara. Eu vou levar da game over. E eu vou ter que passar dano de PlayZone de novo. E eu vou xingar demais. No Twitter. Twitter, ok. Pronto. Tá rude, creio. Tá rude. Tô na dano de PlayZone de novo. Tô na dano de PlayZone de novo. Fala que nem. Fala todo útil demais. Ai, olha que burro, cara. Quem, eu? É, eu sei. Não, meu Yoshi. Nuspi o fogo. É lógico, Yoshi. Vai vir. Tive que me matar aqui. Beleza. Ó, eu pelo menos tô na frente do Muso, né? O Muso tá no primeiro castelo. Porra, Muso. Ele teve que recomeçar tudo de novo aqui por causa do seu negócio. E eu tô com o P.S.W.I. que eu vou morrer com ele. Que eu já sei. Ativa essa porra logo. Vocês têm toda a chance pra eu passar o botão do Banu. Taro, ouro de 4. Tá onde? Jor. Jor. Pera aí. Jordan, 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 Jordan. Eu também tô aí, tá? Eu fui pra Dunnett Secret House. Só vou voltar a pegar o Yoshi Azul agora de novo, que eu perdi o Yoshi. Eu já tô nem que eu vou morrer nessa fase. Agora eu tô perfeito. Onde que é a passagem secreta disso aqui, meu? Ah, tem que pegar o Yoshi. Ah, lembrei, lembrei. Meu Deus, turma. Não, lembrei já. Ai, não, não faz, não fiz. Ai, não. Que coisa da porra dessa? Ah, não, ninguém me ouve. Ah. Ai... Ay, mas eu voltei nesse ferro de menos sim. Ah, velho. Ah, f***, eu posso te alguns salários. Ah, não se preocupe, eu fiquei nessa fase faz 10 horas. Tá, eu vou no King Buu. Ai ai, vou morrer no King Buu, é isso mesmo? Ae, passado. Vovô Bowser. Mas já? Os recordistas vão ver esse King Buu aqui. É a porta 2? É, 5 e 2, 2 e 5. Matei o King Buu. É, o Moose não tá falando que a ron tá zoada, ele não quis que a gente passasse, tomou também. Star Road. É nóis. É nóis, Leo. É nóis que voa, puta. Eu vou mesmo porque to com o Yoshi azul. Ah, tomei. Da onde cara? O que foi? Morreram aqueles espetos lá. Espeto? É. Da porta 2? Alguém chegou aqui, espero que não seja minha irmã. Ah, que merda, agora eu to pelado. Tô bem, mas eu vou ter que carregar. Não. Spread pra ela. Ah, não, 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 não. Vou abandonar Yoshi. Vai, deixei o Yoshi comer a estrela. Ah, não, não, não. Ué? É o Moose. Ué, o Moose, arregou. Ih, ele falou que a ronda ele tá zoado. Ele não deixou a gente passar as... Nossa. Perdi o tempo. Que é meio irmã, hein. Com a certeza. Tá, vou pra Star Road 3. Precisa manter esse Yoshi. Ah, eu tô no balto aqui, mano. Eu tô pelado. É, meu irmão. Ah, pede mais um pouco. 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 Não, não, não. Ah. Meu. Apera aí, só. Deixa eu terminar um negócio aqui. Porque eu tô madrinho com amigo meu. Ah, não. Que negócio. Ah, Princesa, me dá um gomelo aí, pô. Ah, droga. O Ivet tá virendo, Ivet. Ae, ganhei o logomento. Como que mata esse bicho, não? Se laque. Qual? Ribbo? Não, laque. Ah, tem que jogar uma Preda. Mas vai numa condicionada. Filma a Preda! Pegue a Preda! Daí vai ficar só a nuvenzinha que pega aí. Ah, consegui. Pô, tamo no fundo. Olha o que você tá, Leon. Tô tentando pegar o Yacht Azul pra... É, eu vou pegar. Passar na fase 4. Sério que eu vou colorir esse bicho. Tá errado. Que? O que? O que? O que? O que? O que? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tá vendo? Tá vendo, pode colocar o lixo? Tá vendo, pode colocar o lixo. Ae. Sério! Vamos lá, vai! O que é? Ó. O que é? O que é? O que é o rolê? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? Ah! Quase que eu morro. Tá, vou pra Star Road. Aeee! Passou isso? Tá, Star Road. Agora eu tô no Bowser. O leon ia gostar. Eu morri mesmo. Aeee! Virei. Aeee! Tá, eu morri. Não vou tentar de novo. O Jordan ganhou, velho. Aham, virei. Aham. Atenção e me dê um bicho. Lógico. Cara se fode disso pra ganhar um bicho. Tá louco. O leon ia gostar. Atenção e me dê um bicho. Tão maluco! O que eu tô? Legal, eu... Nubei demais, Quase liguei no box. Onde você tá Léo? Tô no castelo, palco. É, deixa o Léo terminar a gente. É uma louva! Foguetinhos aqui. Virei em 26 minutos, tô muito ruim. Preciso continuar gravando. ué, deixa, tinha que todo mundo terminar ao mesmo tempo não porr, o cara meu primeiro não, tem que todo mundo parar, quando... todo mundo parasse na deixei gravando esse crédito que forno Beto pá, mostrando várias fases baratas que eu nem passei por antes deixa eu eu gravar o YouTube aqui vai que ele muda Que que foi o Pedro? 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 Que bonita! Shigeru... Kazamatsu... Hirohito... Tatsu... Ah! Hirohito... Tatsunoko... Satoru... Oh Iwato! Que que vocês estão usando? Kojikon... Oh fotão... Hirohito... Cadê o Miyamoto? E o Hirohito cadê? E o Takochichi? Ali tem um Hirohito... Hirohito... Oh tem um American no meio ali... Davey Bronx... Shigeru Miyamoto... Hirohito... 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 Oh lá o Hirohito... E o Macaco... Agora eu vou mostrar os personagens... Que a música... Hirohito... Porra eu decorei esse jogo... Oh lá o Hirohito... Que merda... Tô... E aí morreu por Hirohito... Oh Léo... Que portas que você escolhe? Porta? Sério? Essa princesa aqui... Nem parece desse jogo... Tô pegando aqui tem o... Não... Tem pena... Morreu por Hirohito... Qual o número das portas que você pega? Três e oito... Nossa... Três e oito... Eu pego a... A dois e a cinco... Eu peguei a dois e a oito... Que a cinco é muito bem... Da onde? A cinco é o maior fácil... Ah a cinco ali... Eu perdi o Warup... Em vez de ficar piscando... Me esmagou... Onde ué? E é o HITO... E é o YoshiHITO... E é o YoshiHITO... E é o YoshiHITO ali... Junping Piranha Plant... Sumo Brothers... Awedivan... Monte Molly... Mike Molly... Mike Molly... BulletPill... E o HITO... Banzai... O HITO... Mega Molly... My god... REX... Mega Molly... Mega bole Mega bole Dino Hino Dino piranha Hirohito Hirohito Spike Hirohito 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 burcego Hirohito tatu Hirohito bole Virou não Não to chegando nele Torpedo Ted Ó o Ted Ted Vai Léo, termina logo se tu desligando The Big Boo Demora a Florella Tem aquele Fishing Boo, ele quer dizer tem, mas eu não passei Fishing Boo que você ta falando do meu Ali, Bunny Beat Terminou Léo Ó uma porra Hahahaha Léo ta irritado O Bowser O Bowser foi colocado Na foto se eu botei Peso 9 Eu preciso salvar, o quanto será que vai pesar Sei lá, meia hora aqui já gravou Eu parei Meio Fecha aqui Peno 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 O Bowser Parece o céu O Luigi É o B decir O Luigi Parece o O Luigi Parece o O Luigi Parece o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL